Salva eu num barco, sem rumo a navegar De repente veio um temporal, eu ia naufragar Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais Minha alma se angustiava, em meio ao temporal Fiz todos os esforços, que alguém pode fazer Pensei que com minhas forças, a paz podia ter Lutei, lutei, e me cansei, mas não pude vencer De repente ouvi uma voz, que falou ao meu coração E disse, não tem mais, porque eu sou Jesus Jesus, meu Salvador Jesus, meu capitão Jesus é meu capitão Meu barco não vai naufragar Pois Jesus é meu capitão Jesus, meu capitão Jesus é meu capitão Meu barco não vai naufragar Pois Jesus é meu capitão O barco em que navego Este mundo sofredor E muitos são os que nele estão Sem rumo e direção Marchemos, pois, com Jesus Que é o nosso Salvador Morreu por ti, morreu por mim E eu sei que em que navego E eu sei que em breve o verei Jesus, meu capitão Jesus é meu capitão Meu barco não vai naufragar Pois Jesus é meu capitão Jesus é meu capitão Jesus é meu capitão Meu barco não vai naufragar Pois Jesus é meu capitão Jesus, meu capitão Jesus é meu capitão Meu barco não vai naufragar Jesus é meu capitão 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 Obrigado.